Talvez por esta hora Meghan Markle já sinta falta de algumas das coisas que agora não mais pode fazer. Ao casar-se com Harry, sexto na linha de sucessão, ao trono inerte da rainha Isabel II, a ex-atriz norte-americana comprometeu-se também com família real, o que implica uma alteração radical nas retinas e uma diminuição da liberdade. Veja nove coisas simples que Meghan já não pode fazer por se ter juntado à família real britânica. Representar um elenco de suítes. Se ser atriz era um sonho de criança, talvez casar com um príncipe também o fosse. A protagonista de suítes, agora protagonista de um casamento real, não pode mais prosseguir a curta carreira que construiu enquanto tris. Ao comprometer-se com Harry, Meghan anunciou que ia deixar a representação de lado. Votar para adquirir nacionalidade britânica, Meghan teve de ser submetido a um teste de cidadania com 24 perguntas de cultura geral sobre a vida no Reino Unido. Mas não pode votar. Segundo o site oficial do Parlamento Britânico, não é proibido por lei que a família real vote, mas considera-se inconstitucional. O texto escreve que isto se aplica diretamente à rainha Isabel II, mas que, de acordo com o porta-voz do Palácio de Buckingham, os membros da família real não o fazem por convenção. A hora das refeições Meghan já não pode decidir a que horas se levanta ou come, quando se levanta da mesa ou se vai chegar atrasada a um evento. Agora, são as regras da rainha que têm de ser seguidas à risca. A duquesa de Sossex, e todos os outros membros da família real, terá de esperar pela rainha para começar a comer e, uma vez terminada a refeição de sua majestade, não poderá continuar a refeição. Meghan também não pode chegar a qualquer sítio depois da rainha, que, por sua vez, será sempre a primeira a abertar-se. Ter um blog ou redes sociais, além de ter sido a estrela de suítes durante seis temporadas, Meghan alimentava um blog, Teti Traço, que, entretanto, teve de abandonar devido ao casamento com o príncipe Harry. Depois de quase três belos anos desta aventura com vocês, é hora de dizer adeus ao Teti, escreveu numa publicação, onde anunciou que ia deixar de escrever. Mas não foi só o blog que deixou de existir. Também o seu perfil nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, teve de ser eliminado. A partir de agora, toda a atividade de Meghan nas redes sociais será única e exclusivamente gerida através das contas oficiais da família real e do Palácio de Kensington. Tirar selfies agora que é parte da família real britânica, Meghan terá de dizer não às selfies. Se antes o fazia tanto com os amigos, como com os fãs, agora, a duquesa de Sussikos tem um protocolo a seguir. De acordo com o jornal Temerror, Meghan chegou mesmo a dizer, não é permitido tirar-me selfies a um casal, é no Tengon. Já para não falar de que a rainha não é grande fã do fenômeno, que considera desconcertante e estranho, lê-se no jornal Tessun. Usar saias muito curtas, ter as pernas ao ar livre ou cruzá-las durante o evento, dedicado aos 70 anos do príncipe Carlos. Depois do casamento real, e na primeira aparição de Meghan a rir em público, a duquesa de Sussikos se vestiu-se de nudo da cabeça aos pés, literalmente. As meias que utilizou deram-lhe uma cor mais clara do que o seu tom de pele. Segundo o jornal espanhol é o país, as mulheres da família real devem utilizar sempre meias, mesmo que sejam finas. De acordo com o mesmo jornal, também não devem utilizar saias curtas ou cruzar as pernas, quanto menos pele se vir, melhor. Dar autógrafos Meghan estava habituada a dar autógrafos aos fãs que acompanhavam o seu trabalho, agora deixou de o poder fazer. Os membros da família real britânica não podem dar autógrafos, uma vez que as assinaturas podem ser copiadas e até vendidas por valores muito elevados. Pintar as unhas Com cores fortes a duquesa de Sussikos pode continuar a pintar as unhas, mas só pode escolher tons claros ou muito discretos. Cores escuras, avermelhadas ou que deem muito nas vistas são proibidas em eventos oficiais da realeza. Usar sapatos de cunha pouco depois de casar com o príncipe William, Cato utilizava sapatos de cunha, mas rapidamente deixou de o fazer, optando agora por sandálias e sapatos de salto alto. E o mesmo deverá acontecer com o Mega. A Cante canada E o fim é A Cante E aí A Cante